A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, jornalismo com credibilidade, você confere aqui. A informação vem agora do município de Serra Branca, na área política. Olha, o prefeito de Serra Branca vai divulgar o nome de seu pré-candidato a prefeito nos próximos 15 dias. Já falando sobre as eleições de 2024, o prefeito de Serra Branca sozinho que já está no seu segundo mandato, informou nesta quarta-feira, dia 23, que já escolheu o nome que vai representar o projeto do grupo de situação nas eleições do próximo ano e será divulgado nos próximos 15 dias. Souzinha também afirmou que o nome escolhido é de um homem. Neste caso, não será o da vice-prefeita doutora Aldo Dias e nem da secretária de Finanças, Flaviana Almeida. Portanto, informações sobre os bastidores da política regional, principalmente do município de Serra Branca, começando a esquentar. Essa foi a principal informação. Outras notícias você acompanha através do meu canal do YouTube. Pode se inscrever, deixar no seu like, no seu comentário. Também pode me seguir através de redes sociais e Instagram, underline Ralf José e também através da página do Jornal Eletrônico no Facebook. Até a próxima, se Deus quiser.